O meu sorriso com girls, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é uma Miss Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo views, nego, o que é que tem na minha fã? Salve, salve família! Estamos aqui na edição 134 com o campeão Esse moleque tá impossível, velho, tá levando tudo, mano Olha aqui o sorriso do garoto Aí, Mike, fala pra mim, irmão, como que tem sido aí o início de 2019 O que que você pretende fazer, onde você pretende chegar, mano E o que que foi a batalha de hoje pra você, irmão? Nossa, eu nunca me acostumo com essas entrevistas Então, mano, seguinte, mano, sobre 2019, com certeza é o meu melhor ano de freestyle Começamos bem, tá ligado? E o foco é terminar esse ano bem também, sempre fazendo batalha boa Colando em todas as batalhas e representando onde for, mano E é isso, vamos continuar nesse foco aí, mano Ele é tímido, mano, então eu vou puxar mais perguntas Mais pergunta, na câmera, na rima você não é, né, mano? Mas aí, todo mundo tá postando aí, velho Não todo mundo, mas uma boa parte da galera de São Paulo quer você no nacional, velho É sua meta, mano? Você pretende chegar lá, velho? Então, mano, tá muito cedo pra eu falar que é minha meta, tá ligado? Mas eu vou tentar a seletiva sim Porque nacional, mano, o mais difícil de verdade é a seletiva É muito moleque bom que é desconhecido, igual eu era também, entendeu? Então é um bagulho muito difícil pra eu falar que eu vou estar no nacional Mas tentar eu vou Porra, mano, e aí? Os moleque também tá falando aí, velho Que você é o novo Orochi de São Paulo, velho E o Orochi tá pra vir, mano O que você fala aí, mano? O que você tem pra falar? O que você vai desafiar o Orochi se ele vir, mano? Qual que é as ideias? Parça, é um sonho batalhar com o Orochi, mano O Orochi é monstro Mas o Orochi de São Paulo eu não acho não, mano O Orochi é outro bagulho O maluco é um deus, parça, cê é doido Foda, mano! Mas se peitar também, nós tamo aí, parça Passa a soma, hein, nós Cê é monstro, caralho Parabeniza esse moleque aí, caralho É nóis! Seguei no Instagram, seguei no Instagram Fala aí Ei, siga ele no Instagram Fala aí o seu link aí Então, agora o meu é Mike MC M-I-C aí Porque nós tivemos que mudar, tá ligado? E é isso, satisfação também, mano Que fez as artes aqui, ó Ironia, mano Pra quem não sabe, ironia Vichador das antigas, tá ligado, mano? Olha isso aqui, ó Ele sempre posta Alguma arte dele nos trens, mano Em caçamba Em caminhão Seja na onde for, né Nos prédios E é isso, porra Satisfação e ironia É nóis, cachorro Tamo junto, irmão É nóis!